O Ben 10 tem vários relógios incríveis, o Super-Ometrix, o Bio-Ometrix, o Recalibrado, até mesmo o Protótipo, são relógios incríveis. Mas você sabe quais são os relógios mais bizarros que tem na comunidade de Ben 10? Hoje eu vim trazer pra vocês os Azoar de Ben 10 com os Ometrix mais bizarros mesmo. Cada um é surpreendente do outro, eu vou falar um pouco de cada um deles, tem alguns que eu realmente desconheço um pouco. Vamos testar cada um deles aqui na prática. Se você quiser baixar e instalar essa Atom que eu tô usando nesse vídeo, eu vou deixar na descrição o vídeo da review dela completa pra vocês. Assim ó, igual eu disse, o Ben 10 é incrível, mas essa Azoar de hoje em dia tá muito bizarra. Bizarra de um nível que vocês vão se surpreender, até eu tô surpreso. Tá, eu vou começar aqui ó, tem alguns que vocês já devem conhecer, né, o Carnetrix, o Bojo Tricks e tal. Mas assim, são, vamos dizer, relógios interessantes. Eu vou começar com um menos bizarro na minha opinião, que é o Carioca Tricks. Essa daqui é uma brasileira, que ela adiciona OLED do Ben 10. Tá, o que deixa de bizarro aqui de início, é primeiro, ela é uma tornozeleira eletrônica. Pra quem não sabe, essa daqui é basicamente um rasteador que preso utiliza quando tá em, eu acho que é, quando ele tá sendo, tá num tempinho que ele pode ficar livre, né, criasco. Assim, não vou aprofundar muito. Mas tá, isso já é bizarro por si só. Então, primeiro, essa é uma 100% brasileira, isso, claro que nós temos outras que são 100% brasileira e tal, mas essa daqui também é 100% brasileira. E os aliens são focados em nomes brasileiros. Primeiro, você tem o Bola de Fogo. É baseado numa música que tinha lá, brasileira, que você vira o Chamas. O Chamas é um Bola de Fogo, ele vai ter poderes de, do Chamas, só de botar fogo. Ele é uma versão do Chamas, meio escura, meio marronzada, como se a gente tivesse, sei lá, um pouco queimado, ou como se fosse um lava, uma magna. É diferente, é diferente, é interessante, mais ou menos. Aí tem o 4 e 20, 4 e 20, eu não sei o significado de 4 e 20. Pode ser que seja uma gíria carioca que eu desconheço, que tem. Mas assim, o 4 braços tá com 4 pistolas, tá com um cigarro na boca, e simplesmente isso já fala mais, porque tudo isso é bizarro. Bizarro. Porque o Ben 10 é uma criança e ele já tá fumando. Além do equipamento, né, vocês entenderam, né, bem bizarro. Mas tá, o que mais chama a atenção isso daqui é o aviãozinho. Pra quem sabe o significado de aviãozinho vai entender, mas em outras palavras, o aviãozinho não é um avião pequeno. Ou um avião de brinquedo, é algo bem, bem, bem fora do comum, que eu não vou explicar o que que é. Mas aviãozinho é uma coisa que não tem que saber, não tem que saber. Mas aviãozinho, ele vai entregar coisas ilícitas, isso já fala mais do que se por isso só. E ele tá usando uma máscara, que nem é no rosto, galera. Ele tá usando uma máscara, porque o olho dele tá pra fora, isso é esquisito demais, porque parece que o cara tá com 6 olhos. Ai, meu Deus, isso é muito esquisito. Aí tá, aí você vai ter aqui o moleque piranha, que é o aquático, tá, o moleque piranha também. Não sei o que é, deve ser o moleque pegador? Não sei, talvez seja. Tem aqui o Fantas Vascos. É porque ele fala, foi pro Vasco, quer dizer, morreu, desapareceu, sumiu, etc. É isso. É legal, eu acho essa referência do Vasco, eu gosto bastante e não acho tão bizarro. E tem aqui o Zé Pequeno. Zé Pequeno é aquele cara que é pequeno e é o que você não quer mexer. Sabe aquele cara que você não quer mexer? Tem, às vezes, você tem um lá que chama Zé Pequeno na escola, ou que mexe com coisa errada que se chama Zé Pequeno. É aquele piá pequeno que é mais enrolado do que rolo de papel higiênico. Tem aqui também, tem outros, vai ter aqui o Arrastão, que é o XRL8. Tem o Macon, que é basicamente a ervinha da paz, né, a ervinha do Bob Mayer. É, vão entender o que eu quero dizer. Mas tem aqui, aí tem, né. Aí o bizarro não é só isso, nós temos o Larico, Larica. Larica, que é a fome, né, que tem gente que fala na gíria, eu tô com, tô de larica, tô de larica, coisa assim que eles falam. Que é, é que tá com fome, tá morrendo de larica ou coisa do tipo. É fome, basicamente é fome em outra engíria. Aí você também vai ter aqui o tigrinho, que é o tigrinho lá, é o tigrinho daquele negócio de tigrinho, de apostas e tal, é o tigrinho. É, é esquisito, mas assim, aí vai ter o tigrinho, o bala, bala, pra não falar coisa, e o gigantocria. Gigantocria, é o gigante com um chamado cria, é um cria da quebrada, aquele moleque cria, vamos dizer, é o cria, é o cria. Aquele moleque, aquele estilo de cria da vida. E são áreas baseadas em personagens cariocas, e aí tem também aí que outros, né, que é o, assaltam os sauros, o gato net, gato net! Ah, o Shock Squad é o gato net, ai meu Deus, é aquele gato, né, gato, né, que rouba um, rouba a energia do outro, rouba a internet do outro, né. Cria amante, o MC Lobo, MC Lobo, opa, tô aqui, MC, nossa, MC Lobo, velho, o cara virou um MC Lobos bem, velho. É muito bizarro isso, é a gigante, deixa eu ver o que mais aqui, velho, tem o MC Lobo, tem o Lacoste. Ah não, ah não, ah não, agora a Ártica virou Lacoste, ah não, é muito bizarro isso daqui. Claramente é bizarro demais, deixa eu ver, vamos ver o que mais tem aqui, lá o Cria-X, né, que é o Allen-X, aí eu acho que fecha aqui, o Cria-X é o último, né, que é o Allen-X versão Cria. E é estranho, né, é estranho, o Inomossauro é um Inomossauro 5.7, né, que rouba tudo, né. E assim, de verdade, é muito esquisito, mas o foda que não é o mais esquisito, é o menos esquisito que nós temos. Aí tá, aí vem outro que é o Cuberotrix, o Cuberotrix que pra mim já é esquisito o design dele. Pra quem não sabe, é um Omitrix feito com papelão, é um Omitrix de pobre, é um Omitrix de pobre mesmo, de pobre mesmo, assim, não tô falando de nós, tipo a gente que é pobre. Assim, é um Omitrix feito de papel gêmeo, é, simplesmente quase isso. Tá, aí primeiro aqui tem o Chamas, que é um Chamas sem fogo, é, ele parece um Chamas que não tem fogo, né, tem fogo negro. Tá, aí também tem aqui o Duas, Duas Vara, Duas Vara, que é, ó, primeira coisa, o Quatro Braços é magrela. E o Quatro Braços só tem dois braços, os outros braços estão quebrados, hein, não tem nem que falar. O Criamante, tá, o Criamante não tem nada diferente, parece o Diamante mesmo, o braço e tal não tem diferença não. Tá, o Criamante não, é um desse bi... Nossa, é o Insectoide Inseto, você virou uma Mosca, velho. Nossa, é, cara, essa daí eu não curti não, um Mosca, exceto, Massa, o Massa Cinzenta com a cabeça tudo deformada, fi, e não deve ser nem um pouco inteligente, né, deve ser um Massa Cinzenta sem inteligência. Tá bom, temos aqui o Sarn, temos o Besta, o Sarnento, né, o Sarnento, né, o Besta é um cachorro com sarna, é isso, é isso mesmo, esquisito. Esquisito. Aí você vai ter o DCL8, que é um XRL8 todo machucado sem velocidade, que é inútil, é inútil o XRL8 sem velocidade, mas tá, né. Vai ter também o Não Bola, né, que é um bola de cão que não vira bola, que, vou ser sincero, não serve pra nada. E assim, é, tem o Fantasma Asmático, Fantasma Asmático, né, Fantasma Asmático, é um Fantasma Asmático com Scare, né, eu acho que é um Scare, eu acho que se você virar esse daqui ele já domina o seu corpo. Hum, duas varas, cristal, hum, e sim, assim, de verdade, é muito bizarro esse relógio, muito bizarro. Assim, simplesmente, galera, esse daqui seria o Omutrix da Shopee, simplesmente isso, é muito bizarro ele, ele é muito inútil, 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 simplesmente inútil, é um relógio bizarramente inútil. Tá, vamos aqui pro próximo, eu vou já mostrar o Card-Trix, assim, Card-Trix, porque não sabe, o Omutrix caiu do céu, prendeu no Ben, e o Ben 10 não tem controle e vira alien aleatório. Primeira coisa, ele é muito bizarro, porque assim, a história dele é muito bizarro, o final é muito bizarro e tal, o Ben acaba sem o braço, graças a ele, e assim, ele mata todo mundo da família do Ben, só isso. É muito bizarro mesmo o Card-Trix. E assim, de primeira, você não pode escolher o alien que você quer, ele vira um alien aleatório. E às vezes, se você não tiver, se você clicar, não tiver perto de alguma coisa que pode te matar, ou coisa do tipo, você não vira nem um alien, é inútil. Então, é um alien, é um relógio meio complicado de se dizer. Ele, além disso daqui, galera, pra quem não tá vendo, ele gruda no braço, ele se enfia nas suas veias, então, é tipo assim, ele não gruda no braço igual o Ben, o Omutrix, não. Ele gruda e começa a sugar, e eu não sei do que ele se alimenta, de verdade, velho. Ó, isso é virar alien aleatório, e tudo dos aliens é bizarro, olha que besta bizarra, acabou, tá cheio de sangue, não tem nem o que falar. Os aliens são muito bizarro. Olha o quatro braços, velho, ele é meio concudo, os braços, não, não tem nem o que falar, é bizarro, é bizarramente bizarro. Tipo assim, dos aliens bizarro, eu achei daqui, nós vira o alien X, velho, milagre. O alien X aqui é o mais forte, com certeza é o mais forte dos aliens do Card-Trix, mas também ele é o alien mais bizarro do Card-Trix. Ó esse olho, velho, nossa, acordar com o bicho dessa noite, você vai ficar traumatizado, tá? Ele tem aqui o poder de Wither, tem aqui o poder dele normal, tem o poder de chamas, tem o poder de raio, e pode voar. E é simplesmente insanamente poderoso o alien X, e o ruim, igual disse, é aleatório, você não sabe, ela vira o diamante de novo, você pode virar um alien repetido, pode virar um novo, tipo, ultra-te, olha que ultra-te, esquisito, velho, não, é muito esquisito. Pode também, ou pode virar nenhum alien, vai depender muito da sua sorte, do destino, do mundo, sei lá, é aleatório, só isso, ó, virou insectoide também. E é bizarro, tipo assim, o Card-Trix deve ter o que vocês mais ouvir falar, mas pra mim é um A que, meu Deus, não tem nem o que dizer. É muito esquisito, esse relógio é esquisito demais. Olha que nós tem carinho com a Tricks! Tá, um outro que eu tenho que falar aqui é o Brody Tricks. O Brody Tricks é claramente uma versão melhorada do Card-Trix, não fala, mas é porque assim, o Brody Tricks é do bem e do mal, Só que ele se alimenta de sangue, isso é esquisito pra mim, isso é esquisito. Os aliens do bem e do bem e do bem são muito esquisitos, tipo assim, faz com que os aliens do Card-Trix sejam bonitos, isso que é o foda. O que é que é o primeiro? O Chamas. Pô, velho, o Chamas não tem fogo, velho, olha isso, que coisa horrorosa, parece que o cara tá queimado o corpo. É muito esquisito, de verdade, é muito esquisito mesmo. Aí tem aqui o Quatro Braços, ó, pô, velho, o Quatro Braços tem um braço, os outros estão mostrando o osso, velho. O negócio é esquisito, velho, não tem como falar, não é muito esquisito esse negócio, é muito esquisito mesmo. O Diamante, o Diamante todo, todo cheio de sangue. Pô, velho, que Diamante é esse, velho? Olha isso, mano, nossa, nossa, nossa. Aí tem Insectoide, que é meio amarelado, tá doente, coloritado, Insectoide, tá doente, amarelo assim, fio, o bicho tá doente. Deixa eu ver o que mais tem aqui, Insectoide. O Aquático, o Aquático, mano, parece um peixe seco, velho. Sabe aqueles peixes que ficam fora da água, é isso? Simplesmente é isso, o Aquático tá fora da água, ele ficou fraco. Deixa eu ver aqui, tem o Besta, o Besta é um cachorro branco, mano, um cachorro branco. Foi pra além, só sobrou, só sobrou, o espírito saiu e só sobrou o casco, é isso, né, um cachorro branco. Tá, aí tem aqui também o XRL8, ou o XRL, olha isso, velho. XRL8 tá mais feio do que os bichos do carne tudo, essa risada, esse, nossa, parece que tiraram a pele dele, não tem, não, não. Melhor parar de falar aqui, é muito estranho. Aí tem aqui o Fantasmático, que, pô, o Fantasmático acho que é o mais normalzinho aqui, não tem nem o que falar. Muito do Fantasmático. E tem o Bala de Canhão, que, pô, velho, parece que arrancaram aquela, aquela parte da pele dele e deixaram só as crostas, não, isso é esquisito demais. Aí, pô, não ajuda, ah, pô, beleza, tem o Brody Tricks normal. E a Brody Tricks recalibrado, que é quase um Omnitrix, né, e a versão dele recalibrado é um Omnitrix, ó. Primeiro, o design é um Omnitrix, aí você vai ter aqui o Fogo Vapo. Pô, pô, não muda, não, não tem diferença tão grande. Eu acho que, ó, o Enormo Salo, pra mim, assim, pra mim, assim, de verdade, não parece tão, ó, o Friagem Branco. Pra mim, assim, o recalibrado, eu acho que nem deveria estar aqui no meio, porque, pô, o recalibrado não chega nem aos pés do Brody Tricks normal, na minha opinião, sincero, galera. Pô, o Atrópode, pô, o Atrópode é o único que tem mais esquisito, ó, ele tá meio que sem gato, nossa, ele é esquisito, não, é tipo quatro braços aqui. E, assim, é esquisito, aí você vai ter também o Gosma aqui e tal, não, o Gosma é vermelho, tipo, um Gosma de sangue, eu acho que é. Assim, o Atrópode, ó, pra mim, o Atrópode, por enquanto, é o mais esquisito deles aqui. E tem aqui o Arraiajado, que também é bem estranho. E temos até o Alentismo, o Alentismo, eu acho que, tipo assim, o ruim do Alentismo é o seguinte, ele não tem olhos. É, ele não tem olho, ele não tem boca, é simplesmente isso, é um Alentismo sem olho, sem boca, é estranho demais. E, assim, tipo assim, eu acho que esse um board recalibrado, ele é um pouco diferente do clássico, não, ele é bem diferente do normal, acho que o normal dele é muito esquisito, e ele se alimenta de sangue pra recarregar, e é muito estranho, é muito estranho mesmo. Assim, e o foda disso tudo, que esse daqui nem é o Omtrix mais estranho da coleção, então vocês estão, imaginam que as coisas vai piorar. Tá, eu vou dizer, temos aqui o Traumatrix e o Sharktrix. Pô, velho, o Sharktrix é pior do que o, 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 o foda do Sharktrix, galera, que assim, diferente dessas UAS aqui, que uma delas é tudo terror, tudo terror, bizarris e tal. O Sharktrix, ele é bizarro, mas ele não é bizarro de uma coisa favorável, ele é bizarro de mais 18, vamos dizer. O foco do Sharktrix é isso, porque se vocês verem até, eu não sei se essa thumb vai ter ou não, não sei, ainda não fiz a thumb, mas assim, quando eu procuro coisa de Sharktrix, aparece isso, porque assim, beleza, é um Shams feminino. O que que ele tem de destaque? A frente e atrás, olha, atrás, atrás tem volume, a frente tem volume, e pra que é isso? Eu não sei. É, eu entrei bem pra frente, aí foi assim, querendo, tá? E assim, o Sharktrix é isso, o Sharktrix é basicamente um Omtrix, que ele spawna, ele faz com que o Alien apareça na sua frente, e você toma o Alien. Pô, veio aparecer uma fantasmática. E todos os Aliens, primeira coisa, todos os Aliens não é homem, podia ser homem, mas não é homem. E segunda coisa, todos os Aliens são mulheres, e vocês entendem o que eu quero dizer? Não são só mulheres, né, assim, isso, amplo, e isso, amplo. Então, tipo assim, é claramente o A focado pra mais de 18, assim, sinceramente. Quanto o Sharktrix, o Sharktrix, o Sharktrix, o A focado no terror, esse daqui é o A um pouquinho focado a mais... Vocês entendem o que eu quero dizer, né, vocês entendem, então. É bem isso, isso que me deixa bizarro, porque são os Aliens do Ben 10, são os Aliens do Ben 10, e tem aqui as chamas, vai ter também aqui, a quatro braços, tudo mulher, tá? Tudo mulher, e todos tem, vocês entendem? Aqui todas as mulheres, e tal, e tem também aqui a besta, né, que é a versão... E a besta não é um cachorro, galera, é uma... Ela é um humanoide, ó, só tem pelo, é uma humanoide peluda, é isso? É pra quem é fã de uma peluda. Tem a XRL8, que é a versão do XRL8, só que feminina, ó, frente ampliada, bem magrinha, e é bem feminina, e nós já temos na obra uma XRL8 mulher, e ela não é desse jeito. Tem a fantasmática, né, que é essa daqui, vocês já viram ela, e tal. Aí vai ter também a Diamante, né, que é a versão feminina da Diamante, e eu acho, tipo assim, o bizarro é o jeito que é ser feito seu ar. Seu ar, claramente, é mais de 18 na cara. Os entendedores vão entender, e aí, pra mim, é uma das minhas alices maiores da sua ar. Tá, pra ganhar dessa, só tinha que ter uma loja pior, que é a Traumatrix, velho. Mano, a Traumatrix aqui, mas nos tem ali. Mas, pô, velho, olha isso, é na boca, velho, um relógio que cai na boca, eu não sei nada. Então, não dizia isso, mas, mano, eu já tô traumatizado, é só isso. Ela é realmente traumatizante, tá, três rezadas. Tem o fantasmático, esse é o fantasmático, uma cara bizarra dele, é bem bizarra, tem um pouquinho de bizarra e estranho, é do mesmo poder fantasmático, tá, ele também vai ter aqui. E, assim, pra vocês, pra mim achar o Traumatrix pior do que o Sharktrix, que eu acho bem horrível, eu não pesquiso nada de Sharktrix na internet, é porque ele é mesmo esquisito, esquisito mesmo. Aí tem também o XRL8, que é praticamente pelado, e tem essa cara bizarra, bizarra, bizarra demais, velho, nossa, mais bizarra do que o Sharktrix. Aí, pra fechar, tem isso aqui, que é o Friagem, que eu não sei dizer, eu não vou dizer nada, eu não sei nem o que dizer disso aqui, eu não sei o que dizer dessa criatura. Mas, sério, 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 essas são as Wads mais esquisitas que eu já vi até hoje. De verdade, os poderes dos aliens claramente é um igual o outro, só que o design de cada um deles é um mais esquisito que o outro. Se quiser baixar e instalar, testar esse pop, eu vou deixar na descrição, mas pra mim, esse daqui é o top das Wads mais esquisitas de... Top não, essa daqui são as Wads mais esquisitas da obra de Ben 10, né? Pra vocês.